Gente, pegamos o carro! Oi, vlog! Bom dia! Mais um vlog começando. Eu já estou me arrumando porque eu tenho um job pra fazer fora de casa. E eu vou levar vocês comigo, claro. E, gente, olha só. Só porque a gente precisa da pele boa e bonita, porque ela fica com manchinha, ela acordou desse jeito, ó. Mas é isso, eu vou dar uma limpadinha, fazer meu skincare e logo mais tomar café da manhã e correr, porque eu já estou até um pouquinho atrasada. Eu tenho que sair de casa nove horas pra chegar lá sem pressa, né? E aqui tem muito trânsito, então eu ainda estou me adaptando a um tanto de distância, sabe? Às vezes eu chego um pouco mais cedo, mas não tem problema. Eu prefiro do que chegar muito mais tarde. Nem parece eu falando, sagittariana, atrasada, sem noção de tempo. Mas essa vez eu estou me esforçando para o caminho correto. E aqui minhas unhas feitas. Eu não sei se eu contei pra vocês, mas esse job que eu tô indo lá vai ter uma maricure que vai fazer a unha do pessoal. E eu fui fazer as minhas unhas ontem à toa. Acho que eu contei no último vlog. Pronto, gente, estou pronta. Esse aqui é o meu look. Tô com um casaco aqui em cima. É do look, esse casaco. Ele fica bem grandão em mim. Eu gosto, sabe, dessa sensação de estar com algo maior que eu. Não gosto de roupa apertada. Tô com esse vestido aqui que eu comprei faz um século. Tem muito tempo. Essa bolsa. E com o meu tênis favorito. Parece que eu só tenho ele porque eu só uso esse tênis. Coloquei também uns acessórios, anéis. Minha unha tá pronta, bonita e arrumada. Também coloquei um brinquinho e óculos. Mas nada disso que vocês estão vendo vai ser usado pras fotos que eu vou tirar. Provavelmente eles vão me dar looks lá. Muito gata e estilosa com essa máscara. Ó, máscara preta combina muito comigo, gente. Tudo pra mim quando eu descobri. Antes eu usava uma azul. Depois uma branca. Mas a preta é top. Ok. E tô embora pra casa, gente. Foi tudo. Peguei uma caixa gigante da marca. Ai, tô muito feliz. E as minhas vezes ficaram tudo, ó. Muito feliz de chegar em casa. Tô exalta. Pedi uma pizza. Terminando de tirar a maquiagem. Olha como tá tudo borrado ainda. Terminando de tirar a maquiagem. E é isso. Muito feliz pelo dia de hoje. Fico tão contente quando eu tinha um job legal assim, sabe? Você percebe que de alguma forma... Ai, meu Deus. Você percebe que de alguma forma... As pessoas, né? Tão reconhecendo seu trabalho. Tão te notando e te colocando em campanhas super legais, sabe? Assim, que tá lá você. Foi pensada praquilo. Então, tô super feliz. Tô animada. Achei o resultado incrível. Minhas unhas agora estão azuis. Mas eu gostei, sabia? Achei que colocar unhas claras e azuis e coloridas deu um chance, assim, no meu look, no meu astral. Ficou ótimo. Eu combino muito com cor, sabe? Apesar de não gostar muito de usar. Eu combino muito. Minha pele ficou muito bonita com cor. Preciso comprar um secador novo. E provavelmente eu devo comprar esse secador essa semana. Porque não dá mais pra ficar lavando o cabelo, deixando ele secar naturalmente. Principalmente porque às vezes acontecem coisas assim, né? Você tem que lavar à noite. Sabe aquele dia que você não fez absolutamente nada? Foi esse o dia. Então eu resolvi pra esse dia se tornar um dia mais especial fazer essa massa aqui que eu comprei no supermercado. É ravioli vegano, artesanal. E ele é de rúcula com tomate seco. Vou fazer com molho de tomate normal. É meu sonho aprender a fazer massa em casa, sabe? De vez em quando eu fico assistindo essas pessoas. Eu acho tudo. Joga, coisinha, massa e tal. Quem sabe um dia. Mas enquanto eu não aprendo, eu compro massas prontas mesmo. E vai ser assim durante um bom tempo. Porque não é uma grande prioridade na minha vida no momento. E vai ser assim durante um bom tempo. Eu tomei meu macarrãozinho. Agora eu vou fazer o meu skincare e aproveitar e mostrar pra vocês a caixa que eu ganhei da Salve. Com todos os produtos, gente. Aqui tem tudo. Olha só que coisa mais maravilhosa. Todos, todos, todos os produtos. Alguns aqui eu já até tinha. Mas vai ficar maravilhosos no meu estoque. Enfim, vários produtinhos. Eu vou até escolher os que eu quero passar hoje à noite. Agora vou fazer meu skincare. Assistir um filminho. E dormir porque eu tô bem cansada. E eu acho que é por isso que eu não consegui produzir absolutamente nada hoje. O dia de hoje foi um dia perdido. E provavelmente por isso. Então, hoje eu só quero descansar. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Porque é isso. Vimos vivendo com um dia de cada vez. Tem dia que é assim mesmo, né? Então a gente tem que aceitar. Bom dia, meus amores. Hoje é sábado. E eu estou revigorada. Ontem eu estava morrendo de sono. Não consegui fazer nada. Mas eu já tenho várias coisas pra fazer. Já vou começar o dia gravando uma publicidade. Toda parisiense, sabe? Fiquei ali inspirando horrores. Escutando até aquelas musiquinhas meio Paris. E depois de gravar essa publi, eu já quero editar. E eu tenho várias coisas pra gente fazer hoje. Então, é isso. Vamos começar o nosso dia. Gente, é isso. Então, eu vou embora de casa. Nunca vai ficar aí. E ele vai arrumar essa casa sozinho. Porque essa casa tá um desastre. Gente, eu nunca vi essa casa tão bagunçada igual tá hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Tour pelo apartamento bagunçado. Vai ser o nome desse vídeo hoje. Começando aqui no escritório. Eu não sei porquê. Todo dia a gente arruma essa jossa. Eu já não quero mais ser escritório. Esse aqui é o vídeo que a gente tá postando. Eu sei. Eu vou denunciar uma coisa. Ah, denuncia. A Bruna, ela é muito boa quando ela tem que, vamos dizer assim, encaixar as coisas no lugar certo. Reclama de mim. Vai. Ela consegue mapear tudo e colocar as coisas no lugar que tem que ser colocado. Mas, ela não sabe manter as coisas organizadas. E não sabe botar as coisas pro lugar. Então, ela tira tudo do lugar. E eu coloco tudo do lugar, ela tira tudo do lugar. Eu tô num loop infinito na minha vida. De tirar tudo do lugar. Olha aqui, gente. Coisa minha. Coisa minha. Na cadeira dele. Essa cobertinha que eu coloquei também. Coisa da Bruna. Coisa da Bruna. Vem comigo. Vem comigo. Coisa da Bruna. Vem comigo. Coisa da Bruna. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Mas é porque a publi de hoje foi minha. Meu. Coisa da Bruna. Vem comigo. Vem comigo. Tudo bem. Aqui tá meio a meio. Meio a meio. Coisa da Bruna. Nossa, meu Deus. Tô muito cansada. Aqui é coisa da Bruna e meio a meio ali. Beleza. Viu? Então. Ou seja. Já expliquei. Já que a coisa é da Bruna. Bruna transfere a coisa para você. Pode arrumar a casa sozinha. Eu vou ali. Tá tomando um cofézinho lá embaixo. Quando acabar tudo. Toda aquela alinhada que eu volto. Gente. Tô muito cansada. Eu não consigo. Agora sim. Vencemos. Casa finalmente arrumada. E ó. Cheirosa. E é isso. Deixa eu mostrar para vocês. Ai. Graças a Deus, gente. Pelo menos a casa está arrumada. Eu vou me redimir agora. Porque a casa ficou essa bagunça. Não foi só culpa da Bruna. Não. Mas é porque a gente estava gravando publicidade. Verdade. Gravando o vlog ao mesmo tempo. Resolvendo o vlog que ia entrar hoje. Isso, gente. Ou seja. E vivendo a vida, né? Também. Pois é. Não dava realmente para ficar arrumando. Tinha que fazer as coisas. Tinha que comprar para tudo. Viu? Só, gente. Ele foi injusto comigo. E é isso. A casa já está arrumada. Minha pantufa. A casa finalmente está arrumada. Mas eles estão lavados. A melhor parte eu acho que é essa. E ó. Coloquei aqui as florzinhas que eu comprei para a Publi. Ficou tão bonitinho, né? Agora só falta ali. Isso aqui é porque eu estava terminando de passar pano. Já vou arrumar. E aquilo ali era lixo que o Luke esqueceu. Mas é isso, ó. Arrasamos. São quase uma hora da tarde. Acabou a luz geral. Tipo, o bairro inteiro acabou a luz. Então a gente resolveu fazer o quê? Jogar jogos de tabuleiro. E ficar esperando o tempo passar mesmo. Está chovendo bastante lá fora. Mas acabou a luz antes da chuva. Então eu estou achando que é um apagão. Sem eles contarem. Sabe aquele negócio? Ah, vamos desligar assim o bairro inteiro? Aí resolveram desligar o meu bairro. Ó, agora a gente vai jogar Uno. Mas tem esses outros dois também que eu sou apaixonada. Esse aqui, inclusive no último vídeo a gente jogou um pouquinho dele. Que são histórias que você conta só a parte da frente para a pessoa. Para as pessoas que estão jogando. E elas precisam adivinhar a história atrás. É muito bom. E são histórias macabras. A gente tem outros dois ali. Esse aqui, ele tem vários jeitos de jogar. É muito bom também. Ai, abre a latinha aqui para mim. Difícil abrir a lata sozinha. Ele tem vários jeitos de jogar. Mas o mais clássico é a pessoa do outro lado. E você precisam adivinhar mais rápido qual figura tem em comum. Então aqui, vamos ver. Ó, tem o fantasma em comum. E todas as cartas têm figuras em comum. Eu fico um pouco bugada às vezes. De verdade. Eu fico sempre assim, tentando entender como que eles fizeram as cartas todas terem cartas em comum. Enfim. E com a falta de luz, eu não consegui cozinhar em casa hoje. E eu pedi essa feijoada perfeita aqui. Gente, olha que delícia. É vegana. Muito boa. Veio até uma pimentinha. Vamos começar o dia. Já fiz algumas coisas lá no quarto, né? Trabalhei um pouquinho. E agora eu vou trabalhar em outra coisa. Porque é assim. Quando a gente trabalha de home office, é metade do seu dia. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar nas suas coisas. E a outra metade, você vai trabalhar na sua casa. Ali chegaram os meus orgânicos. Eu já quero deixar eles prontinhos. E vou fazer comida pra semana. Assim, segunda-feira. Geralmente eu fazia domingo. Mas domingo, eu não sei porquê. Tem sido um dia que eu não faço nada. É um dia entediante. Inclusive eu mal gravo o dia de domingo. Porque é realmente um dia entediante. E ontem ficamos sem luz um tempão. E perdi totalmente o ritmo. Então eu vou fazer hoje os meus almocinhos da semana. Contei no meu último vlog que o meu forno deu problema, né? E hoje vai ser a primeira vez que eu vou usar ele. Depois dele ter dado as guiseiras. Pelo menos ele não tá dando barulho mais. Porque antes ele tava dando uns estalos assim. Mas era porque o fundo do forno ali tava desencaixado. Tava errado. E aí vamos ver se vai dar certo. Mas eu tô aqui a quilômetros de distância. Pra esperar ele esquentar. Pra eu ir colocar o que eu preciso colocar dentro dele. Porque eu sou medrosa. Bom, agora eu vou lá colocar, né? Quer vir ver? Colocar? E aí, Jaja? Uhum. Tá fumando? Tô. Só abre, né? Abre. Você tá fumando em pé. Não vai curando. Tá? Tipo, vai ser tipo um, vai ser tipo isso. Não vai curando. O que que é que eu mostrei na sojinha? A boca. Eu tô dali, ó. É isso. Deu certo. Pelo menos explodiu. Tchau, mocinho. Já fiz todas as marmitas, depois eu mostro pra vocês. Essa aqui foi que eu fiz só pro almoço. Angu, feijão, arroz e sojinha. Bom, tudo top. Tá bom aí, amor? Perfeito. Galera, aparentemente o fim do mundo existe. Ele chegou, é hoje. E por que o fim do mundo acabou? Porque simplesmente caíram todas as redes sociais. Tipo, Instagram, Facebook, WhatsApp, já era. Já tem muito tempo, inclusive. Eles caíram, era mais ou menos por volta de meio dia. E até agora não voltou. E eu estou chocada, porque assim, não imaginava que demoraria tanto tempo. Então, tem algo ali misterioso no ar. E é isso. Então, o fim do mundo tá aí pra todo mundo. Voltem a usar SMS. E por favor, MSN, volta logo porque a gente tá morrendo de saudade. Nesse dia de TPM, eu pedi o que é comida? Pedi esses dois hot dogs aqui, ó. Esse é vegetariano e esse é vegano. Agora, a gente tá aqui gravando. Inclusive, esse vídeo sai amanhã lá no canal do Luca. Amanhã, no caso, no dia que a gente tá gravando. A gente tá gravando hoje, vai sair amanhã. Só que quando esse vídeo for ao ar, ele já vai estar lá. Inclusive, olha só esse arranjo que eu fiz, gente. Ficou muito lindo, né? Vai ficar aqui no meu cantinho, porque a planta não está aqui mais. Então, ó. Ficou tudo de boa. Ficou muito lindo. Gente, olha só o lanchinho de TPM que eu ganhei do Luca. Estou na TPM, ó. Isso aqui é Nutella. Tá quente, ó. Tá saindo até uma fumacinha. E um moranguinho no Rapidez. Isso aqui, perfeito, sabe? É tudo pra mim. O que foi esses últimos dois dias? Só cólica, chocolatinho do Momo e mais nada. Acho que eu não fiz absolutamente nada. Eu só vivi em função da minha cólica, que foi muito grande. A gente tá aqui arrumando o escritório. Para fazer umas fotos pro Luca. Pra gente tentar fazer uma thumb diferentona. Mas vamos ver se vai dar certo. Então, gente. A referência que a gente tem de foto é essa daqui. E a gente quer fazer pra uma thumb do vídeo do Luca, que vai sair hoje. É um vídeo que ele tá mostrando os equipamentos que ele usa, pras gravações e tudo mais. Então, a gente tá querendo fazer uma foto diferente. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, é a vida que segue. Vai a foto normal mesmo. Nem só de chocolatinho e dias tranquilos vivem. A Bruna tá há três dias. Dois não. Dois é boa vontade. Três dias. Três dias. Três dias. Só no sofá. Chocolatinho. Comidinha. Cachorro quente. Cachorro quente. E só essas coisas eu acho que não tem que trabalhar. Aí eu falei, hoje não. Hoje você vai me ajudar. Continuando da minha vida. Não tem que ir ontem, você também me ajudou. Ontem, é. Ai, que injusto. É isso, meus amores. Em menos de 15 minutos, percebemos que a ideia não ia dar certo. E vamos ficar com a primeira opção. Mas sabe o que eu gosto da Bruna? Porque ela é muito criativa, né? Então a gente já tinha decidido tudo. Aí eu já falei, ah, eu vou ser referência. Vamos tentar fazer esse thumb? Aí a gente tenta. Mas o importante é o quê? Pelo menos a gente sabe quando vai funcionar. Quando? Pra esse vídeo não. E desiste quando... Isso. Pra agora não funcionou, mas em outro momento vai funcionar. Em outro momento a gente faz. Vou fazer uma thumb assim aqui pro meu canal depois. Aquela vai. Hoje é sexta-feira. E a gente tá indo fazer uma das coisas que a gente mais ama. Que é alugar carro. Porque a gente não tem carro. Mas sempre que a gente pode, a gente aluga. E a gente vai alugar pra uma ocasião especial. A minha sogra tá vindo aqui pra casa. E aí a gente vai ficar em casa. E faz umas comprinhas no mercado. É isso. E a gente tá aqui. E olha que sol bonito. Olha o céu. Ela vem pra conhecer, né? Apartamento novo. Isso. E se divertir com a gente. Tomar uns bons drinks em casa. Ai, que saudade, sabe? E é isso. De ter gente em casa, além da gente. Mas é isso. A gente vai alugar um carro agora. A gente vai aproveitar pra fazer umas compras também pra casa. Que a gente tava precisando. A gente tava precisando de um carro. Porque tem coisa que não dá pra trazer, assim. Arrastando, né? A gente não queria trazer de Uber nem nada, assim. Porque eu acho que é uma inconveniência, né? É, muito. Então, aí... Imagina, arrastando aí Uber. E fora que fica um tal de cancela, cancela, cancela. Nossa. Essa é a pior parte, né? Quanto tempo? Qual o tempo mínimo que você já esperou Uber? Porque o máximo é... O máximo é a eternidade, né? É tipo eu desisti de sair, né? Eu desisti. Vou ficar em casa mesmo. Gente, pegamos o carro. Estamos motorizados. Muito felizes por essa conquista. Ai, o Luca ama dirigir. Eu amo... Eu gosto de dirigir, mas eu prefiro ser uma copilota aqui. Ficar aqui observando as coisas e vivendo a vida. E é isso. Já estamos quase chegando em casa. Daqui a pouco a gente vai buscar a merda. Só que a gente vai dar uma limpeza na casa, né? Porque a gente é assim. A gente arruma a casa quando alguém vai para a pessoa ter a melhor experiência de uma casa limpa. Você não sabe onde você está? Sei, sei. Ah, tá. Estou tentando resolver aqui o... É, eu cheguei em casa e a gente vê isso. A tecnologia do carro. Eu acho que vai ter que colocar um cabinho aqui. Porque a gente está tentando resolver a tecnologia avançada do carro. O que a gente quer é colocar o GPS aqui, né? Para que eu possa me guiar, já que eu não faço a menor ideia como é que eu ando em São Paulo, não sei da minha rua. É, eu acho que todo mundo, né? E aí, para a gente fazer isso, né? A gente não está sabendo, na verdade. Pois é. Então, eu vou ter que dar uma pesquisada também quando chegar. Estamos num pequeno trânsito esquisito aqui. Isso. Agora foi. Ai, gente, olha. Ai, eu amo a onda de carro. Aí, ó. Olha quem secou. Dá oi para o meu vlog. Oi. Oi. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, gente. Olha esse menino que bonito. Todo de preto. Nossa. Arrasou. Estamos todos lindos. Somos uma roupa de ontem. Que família bonita. Com a mesma roupa de todo dia, né? Minimalista usa só uma roupa. Acho que esse vlog vai ser todo dentro do carro, gente. Eu só filmo dentro do carro. A gente ontem ficou em casa fazendo vários nadas. E hoje a gente resolveu sair um pouquinho. Vamos fazer umas coisas. E eu quero comprar umas coisinhas para dentro de casa. Porque a gente tem... Está faltando prato. Está faltando xícara. Está faltando copo. Então, a gente vai olhar essas coisas. Está todo mundo feliz aí? Ei, todo mundo. Todo mundo feliz. Olha só. Muito feliz. Quem está aqui toda animada. Com o dia do São Paulo. Eu já ia dar um beijo. Você puxou. Ah, vai. Manda um beijo. Toda lady, gente. Chegamos em casa e compramos, gente, várias coisas maravilhosas para dentro de casa. Porque a gente... Aqui em casa a gente é minimalista. Mas a gente estava com muitas poucas coisas. Isso existe? Muitas poucas. Muitas poucas coisas. E a gente estava com muitas poucas coisas que seriam pratos em falta, talheres. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente comprou um kitzinho básico. Mas, assim, pouquíssimos talheres. Aí a gente estava tendo que lavar talher para conseguir comer e hoje a gente comprou. Então, vou ir desembalando aqui os produtinhos enquanto eu mostro para vocês o que a gente comprou. Tchau. 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 Gente, primeira vez que fui na casa da minha sogra, ela me deu sacolas para dobrar. E agora, quando ela vem aqui em casa, o que eu faço? Coloco ela para dobrar a sacola. Coloco ela para dobrar. Muito bom, olha. Tem toda uma técnica. Fica super bonitinho, dobradinho, organizadinho. Depois eu vou mostrar para vocês a técnica de organizações da sacola. Isso aqui é tudo. Agora eu vou precisar de uma outra corrente. Você lembra do que aconteceu? Agora, olha. Da outra lá. Nossa, que tragédia, né? A gente queria ir e falar, nossa, tão pesado assim. E aí? Gente, olha só. Olha só como essa mulher arrasou dobrando todas as sacolinhas. Tem toda uma técnica, estratégia. Juliana Torres, ó. Se você quiser uma pessoa para dobrar as suas sacolas, chama a Juliana. A gente estava precisando muito de duas cadeiras do tapete. A minha sogra já foi embora. Por isso eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou as cadeiras da nossa mesa, como que ela está super bonita e também o tapete novo. A gente ainda vai ter uma mesinha de centro, umas coisinhas assim. Mas eu tenho certeza que aos pouquinhos a casa vai ficando linda do jeito que a gente gosta. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só como que ficou a mesa. Essa aqui é uma cadeira de palinha da Tokstok. Tudo aqui é Tokstok, tá, gente? Essa aqui é uma cadeira de palinha. Aqui está até com uma marquinha de dedo que a gente já usou muito. Mas essa aqui é uma outra mais simplesinha. Super leve, tá vendo? Uma cadeira super leve. A gente queria essa tonalidade meio que tudo pretinho. Mas queria cadeiras diferentes porque a gente gosta dessa composição, sabe? Cadeiras diferentes. Até porque essa aqui para usar no dia a dia é mais fácil e melhor de usar do que aquela. Porque aquela é super confortável. Mas como ela aqui é tipo um camurça assim, sabe? É um tecidinho. Fica mais difícil tanto de limpar quanto da manutenção. Então, temos as duas que a gente sempre sonhou. E as outras duas que são mais fáceis de usar no dia a dia, né? E lá do outro lado, vocês já conseguem enxergar o tapete. A gente comprou essa tonalidade de cinza. É o mesmo tapete que a gente tinha em uma outra casa. Então, assim, não tem muito erro, né? Aí o sofá é um cinza um pouquinho mais claro. Deixa eu acender a luz. O sofá é um cinza mais claro e aqui é um cinza mais escuro. Aqui a gente tá querendo ainda uma mesinha de centro. Aqui ainda vai umas coisinhas, enfim. Pra deixar a casa cada vez mais bonita. Mas esse tapete, gente, é tudo pra mim. E o tapete, com certeza, tá fazendo toda a diferença. Tô gostando muito. Tô muito feliz por isso. Esse tapete aqui a gente comprou no Tokstok também. E ele é um dos mais baratos que tem lá. Acho que custou R$260,00. Ele é muito bom, super confortável e super fácil de limpar. Dá pra passar, assim, uma vassourinha com um negocinho limpa-carpete e ele fica perfeito. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Já vou finalizando este vlog. Se você gostou, deixa seu comentário. Não esquece de dar seu engajamento. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Porque eu já vi que tem muita gente que, às vezes, esquece de se inscrever. Então, não esquece de se inscrever, de mandar esse vídeo pra outras pessoas. E muito obrigada por assistir. Tchauzinho! Tchau, tchau!